e sabe aquela receita que tem gostinho de infância é ela que eu vou ensinar a fazer hoje coxinha de frango e o melhor é saudável então vamos começar pela massa aqui eu vou utilizar um copo de vegan de light uma colher de sopa de manteiga uma colher de café de sal rosa e uma pitada de páprica picante agora vou levar essa mistura ao fogo médio e adicionando uma xícara de farinha de arroz até obter uma massa homogênea o segredo é esperar levantar a fervura da mistura e adicionando a farinha de arroz aos poucos a massa já está fria então eu vou sovar agora vou montar minha coxinha o meu recheio vai ser de frango mas você pode usar o recheio que preferir de carne seca e de cogumelos também fica uma delícia o meu frango já deixei pronto depois de moldar as coxinhas eu vou passar no ovo e na farinha de linhaça e colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos tá pronta a nossa coxinha essa receita rende 6 porções e a massa fica bem levinha bora comer a escreve aqui nos comentários por onde você começa comendo a coxinha e aí e aí e aí